Olá, muito boa tarde, boa tarde pra Viamão, pra Cachoeirinha, pra Gravataí, é, o pessoal Todo assistindo o nosso plano de jogo, um abraço a todo o estado do Rio Grande do Sul Plano de jogo, uma hora, cinco minutos, mais trinta segundos, sexta-feira, destacando as seguintes manchetes Grêmio é goleado na Argentina e se despede da Copa Libertadores da América Diretor executivo Rui Costa é demitido e deixa o clube Morre um dos maiores centroavantes da história do Internacional, Larri Pinto de Faria Circuito Gaúcho de Judô tem mais de 600 inscritos para a Copa Grêmio Náutico União neste final de semana Muito bem, e a gente começa falando de Grêmio O Grêmio foi goleado e mais do que goleado, tomou um chocolate, um vexame na Argentina E se despediu de forma melancólica da Copa Libertadores da América Veja como foi Após perder por 1 a 0 na arena, o Grêmio precisava vencer para seguir na competição Mas o início do jogo foi desolador para os grêmistas Logo aos 4 minutos, Marco Rubem abriu o placar Desviou de Marcelo Grói e empurrou para as redes O atacante aproveitou a falha, mais uma, da defesa grêmista E ampliou a vantagem do time da casa A superioridade do Rosário Central era indiscutível Aos 23 minutos, pênalti para o Rosário Marcelo Hermes faz falta em Hermes, que invadiu a área com dribles Marco Rubem bateu e ampliou para 2 a 0 um pênalti absolutamente infantil Na segunda etapa, Roger fez alterações no time Mas não adiantou absolutamente nada Logo aos 12 minutos, serve, cobra, escanteio na cabeça de Donati Que cabeceia com força, sem chances para Marcelo Grói Final, Rosário Central 3, Grêmio 0 No agregado, 1 a 0 em Porto Alegre, 3 a 0 na Argentina 4 a 0 para os argentinos O tricolor treinado por Roger Machado Sofria a terceira eliminação do ano É uma vergonha, uma solidariedade com a torcida do Grêmio Que não merecia estar vivendo esse papelão, né? Rui Costa foi demitido, César Pacheco deverá ser no período da tarde Roger Machado não é mais unanimidade E vários jogadores serão dispensados Não pode o Grêmio, a gente falava ontem aqui no programa Que o Grêmio não ia classificar Não pode o Grêmio ter um jogador sonolento, preguiçoso, né? E acomodado em campo, por exemplo, como Douglas E nem ter a braçadeira de capitão, o Maicon Que é um jogador que mostra Mostra em cada jogo que participa do Grêmio Total desequilíbrio emocional Sem contar outras várias nabas que tem o time do Grêmio Inter e Juventude decidirão o Campeonato Gaúcho Pela terceira vez na história Em 98, o Juventude, integrante da Série A Venceu o Inter por 4 a 0 no Beira Rio Em 2008, o Inter deu o troco Na partida decisiva contra o time da Serra No estádio Beira Rio Uma agolhada por 8 a 1 Era o fim da chamada touca Neste domingo, vai ocorrer o desempate Lembrando que o Colorado Entra com vantagem depois da vitória Por 1 a 0 no estádio Alfredo Jacone O Internacional deve ter um grande público Cerca de 42 a 45 mil pessoas Deverão estar presentes no estádio Beira Rio Domingo, às 4 da tarde O Inter tem a vantagem E como eu costumo dizer, não fico no muro O Internacional vai ser sim Com todo o respeito que merece E merece o Juventude O Inter vai ser hexacampeão gaúcho Morreu o ex-atacante do Inter Larri Pinto de Faria Um ídolo e um dos maiores jogadores Da história do Inter Sem dúvida alguma Larri Pinto de Faria Foi grande jogador da era Eucaliptos Foi seleção brasileira E participou do PAN do México em 1956 Larri tinha 83 anos E faleceu hoje pela manhã Devido a uma parada cardíaca O velório será a partir das 3 da tarde Desta sexta Na capela do estádio Beira Rio E a cerimônia de cremação Às 4 da tarde de sábado No crematório metropolitano Saint-Hilaire em Viamão Nossas condolências À família de Larri Pinto de Faria Sem dúvida Um extraordinário jogador E um magnífico ser humano Copa Gaúcho de Futebol 7 Tem Grenal no final de semana E quando tem Grenal Vamos ver o que acontece O confronto será amanhã pela sexta rodada da série especial do Galchão Os dois times estão na zona de classificação da primeira fase do grupo B da competição Atualmente o Grêmio é o vice-líder do grupo com 12 pontos Já o Internacional ocupa a quarta colocação Última para passar as quartas de final com 8 pontos Além do Grenal Nove partidas movimentam a rodada desse final de semana da série especial O Grenal será disputado a partir das 7h20 da noite Na quadra da Mapa Esportes na zona sul da capital Saindo do campo Indo para o tatame Quarta etapa do Circuito Gaúcho de Judô Tem mais de 600 atletas inscritos Vê comigo O evento será disputado neste final de semana Na sede Moinhos de Vento do Grêmio Náutico União Em Porto Alegre A etapa do Circuito Estadual de Judô Foi nomeada Supercopa União 110 anos Em homenagem ao clube A quarta etapa do Circuito na temporada 2016 É a primeira em Porto Alegre Dividida em divisão principal e divisão de acesso para iniciantes O torneio teve mais de 640 inscritos Os unionistas terão a maior delegação do evento Com quase 140 atletas O título garantirá à união a liderança isolada do Circuito Estadual A competição inicia às 9h da manhã Maravilha E se você quiser mandar sugestões, vídeos, críticas Ou algum recado Ponto aqui Algum recado para nós Mande um e-mail para o plano de jogo Arroba, está aí, arrobatve.com.br Está combinado? Manda para a gente Ou manda para o meu Twitter pessoal Arroba Farid com D mudo germano Fique aí Que eu fico te esperando aqui Falei que era rápido, era rapidinho Uma rápida informação que obtive agora no intervalo A direção do Grêmio se reúne daqui a pouco na Arena E várias outras decisões Além da já demissão de Rui Costa Serão tomadas A tarde promete muito pelos lados do Grêmio No plano de jogo recebemos Conrad Lee Instrutor de Kendo Professor Conrad, boa tarde Prazer em tê-lo aqui no plano de jogo Boa tarde, Farid Vamos falar um pouquinho O que é o Kendo Para quem não conhece O Kendo é uma arte marcial Baseada em uma forma de esgrima japonesa O objetivo, semelhante a esgrima É você atingir os alvos Marcar pontos no seu oponente E vestimos armaduras de proteção Estamos com imagens Para evitar Termos machucados durante a prática ou competição em si Então observe-se ali no vídeo Nós temos um capacete para proteger a cabeça Com abas para os ombros Temos uma armadura no corpo E luvas também para proteger as mãos Como é que está estruturado o esporte aqui no Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul Temos o nosso grupo Aqui, Panambucan Que é afiliado à Confederação Brasileira de Kendo Que é afiliado à Federação Internacional Então temos sim grupos oficiais Reconhecidos pela federação Oferecendo treino para as pessoas O Kendo hoje no Brasil é mais praticado em São Paulo? Sim, por ser uma arte marcial de origem japonesa E pela colônia japonesa muito grande Exatamente, é onde inicialmente Houve uma concentração maior da imigração japonesa Sem dúvida E quem quiser participar do Kendo Quem quiser assistir pessoalmente uma aula Quem quiser fazer uma aula experimental É possível? Sim, é possível Nós temos treinos no Teresópolis Tênis Clube As pessoas podem entrar em contato conosco No nosso próprio site Nambucan.com Aí tem informação de contato Como é que é o nome do site? Nambucan Nambucan Isso, nambucan.com E lá pode mandar e-mails para nós Tem informação também sobre os treinos Sobre os horários e assim em diante Vocês treinam quantas vezes por semana? Três vezes por semana Segunda e quarta noite e sábado à tarde E competições, o que temos programados? Competições, bom Nós temos campeonatos brasileiros No início do ano Um início do ano e um na metade do ano Tem também vários campeonatos que ocorrem De acordo com as federações regionais Campeonatos no Rio de Janeiro Outros lugares em São Paulo E aqui em Porto Alegre nós organizamos um campeonato a cada dois anos Inclusive esse ano teremos um campeonato aqui No fim de semana de 8 e 9 de outubro Sim, é uma... Sem dúvida Não é priorizar a defesa pessoal Mas formação de caráter, de disciplina, enfim Como toda arte marcial, né? Exatamente, né? Das artes marciais o kendo, de certa forma, é a menos prática Porque você utiliza uma espada para praticar Mas em termos... Mas é muito, a gente vendo nas imagens É muito semelhante à esgrima mesmo, né? Sim, é semelhante Há um foco de acertar não só o alvo Mas também de acertar o alvo com um golpe Que é considerado um golpe equivalente Como se fosse de espada Sim, como se fosse um golpe mortal Exatamente, né? Então, nesse aspecto Há um aspecto muito importante Muito focado na parte de... De preparo, não só mental Preparo físico também Como artes marciais Todas as artes marciais são E é necessária uma preparação física especial Para a prática do kendo? A princípio, não O condicionamento físico necessário Para fazer kendo É um pouco diferente De outras artes marciais Então, geralmente a gente Pede que a pessoa faça uns treinos de experiência Para ver como ela se sente Se o corpo se adapta Se sente direitinho E aí a pessoa, conforme vai treinando Ela vai vendo as suas necessidades Se quiser complementar Com alguma atividade a mais, pode Mas a princípio, o kendo Ele é uma atividade bastante aeróbica Que ele... A pessoa vai adquirindo O seu condicionamento físico Ao longo do tempo também Como as outras artes marciais O psicológico A concentração, ela é fundamental? Sim, é bastante fundamental Tanto que O que nós chamamos O instante em que você tem A possibilidade de atingir E realizar atingir um golpe São muito pequenos Então a pessoa... É cirúrgico? Exatamente A pessoa precisa ter uma concentração Muito forte Para poder perceber Aquele breve instante E poder executar o golpe Naquele momento Se não perde essa oportunidade Geralmente há um bloqueio Ou o golpe não atinge O alvo correto Muito bom Professor Conrad Lee Instrutor Professor de kendo Muito obrigado Pela participação aqui No plano de jogo A TV é a única TV De todos os esportes Que abre para todos os esportes E sinta-se em casa Sempre que necessário Estamos à disposição Obrigado, Farid Obrigado E você sabe Você pode acompanhar O plano de jogo Também na internet Basta você acessar O canal da TVE No YouTube O endereço Está aí na tela Para você Está certo? Ah, tem horário alternativo Nove da noite Tem plano de jogo Segunda a sexta Nove da noite Tem plano de jogo Para você também E ai, não esqueça Não posso deixar de esquecer E jamais vou esquecer Amanhã sábado Duas da tarde Tem TVE Esportes Então Um ótimo final de semana Para você Muito obrigado Pelo carinho da audiência E a gente se encontra Amanhã às duas da tarde No TVE Esportes Tchau 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 Tchau